Nossa, finalmente, depois de mó tentão tentando, consegui arrumar o Kozma Baian. Agora vai dar pra jogar de boa. Faltam! Tão que descanso! Tão que descanso! Tão que descanso! Faltam! O cara do tryhard donna! A salinha... só tem... Mano, eu acho que só tem bot nessa sala aqui. Eu esqueci que tem que procurar a partida ranqueada, tá ligado? Pra achar alguns players, etc. Pelo menos aqui no emulador é assim. Mas é, no que são? Ó, brabo. Cê é louco? Só tinha tryhard dos caras do cara do PC? mudando a vida e eu peguei um nook. Sei louco, sou muito brabo, sou muito brabo. Ai ai. Tá, vou dar uma olhada aqui na partida pro rank. Eu tô zerado, né, de novo. Acho que muda, né? Faz tanto tempo que eu não jogo, cara. Essa noquetão aqui é aquela do Black Ops 4, não é? Uma das coisas que mais me pedem é pra fazer vídeo de COD Mobile, só que meu jogo simplesmente parou de funcionar, tá ligado? Não sei, não sei o que aconteceu. Se eu não me engano, atualizou o emulador e o único jeito que eu consegui gravar é por aqui, pelo amor. Meu celularzinho não roda nem calculadora direito. Imagine COD Mobile, tá ligado? O único jeito de eu conseguir arrumar meu emulador foi desinstalando tudo, absolutamente tudo. Tipo, baixando um programa pra desinstalar em qualquer coisa que tinha de simulador no PC. Eita. Nossa, velho, que isso, cara? O maluco tá dando umas respiradas estranhas, eu não lembro que fazia isso. É? E tá fazendo sozinho? Nossa, que agonia, velho, como assim? Do nada dá um, uma cheirada. Olha, você é louco, o cara tá cheirando a carreira, não é possível. Nossa, que difícil. Caraca, o cara tá com um brazo usado. Nossa, hitmarker? O que? O cara tá ensaboado até no COD Mobile, velho. Ai, ninguém pega, mano. Nossa, essas respiradas me assustam, velho. Tá quase virando a temporada do... Eu acho que o COD Mobile virou agora. A temporada do Asani vai virar, acho que dia 20 agora, hein? Por aí. Nossa, mano, tá muito... Eu acho que no geral, tipo, pra celular, o COD Mobile é um dos melhores jogos, né? Mano, é incrível, tá ligado? Pensar que tem um COD assim, desse jeito, que dá pra se divertir pra jogar no celular, né? Tipo, beleza que eu não tô jogando no celular, até eu vou falar isso um milhão de vezes, né? Ah, beleza. Mas é muito... Mano, tipo, bastante gente que não tem PC, mas tem um celular, mais ou menos, consegue rodar ele de boa e se divertir. Eu acho que, tipo, essa é a proposta principal, tá ligado? E... E ele é de graça também, então é muito da hora, sabe? Nossa, mano. É muito daorinha de jogar de sniper, né? Eu joguei bem pouquinho no... No celular de um amigo meu, que rodava, né? Decente. É... Nossa, é triste, cara. É triste. E quem não tem celular bom e não tem PC, aí... Aí não tem o que fazer. Mas bastante gente, principalmente do servidor do Discord lá do canal, tem muita gente que joga um código mobile lá. E... É um código muito bom, tá ligado? Tipo, se tu for comparar mesmo, esse daqui é um dos melhores codes que tem, tá, cara? Ganha fácil de vários, e eu tô muito, muito... Tá. Só porque eu tô falando, eu tô enrolando tudo aqui, mas beleza. Ó. O que é isso, cara? Acho que essa Nuketown aqui do... Do BO4 foi a pior de todas, né? Eu não curto muito a do Cold War, porque ela é estranha no gráfico, né? Assim, mas... Essa daqui tem um design diferente, é muito estranho, porque é fechadona, tá ligado? Nossa... Que isso, cara? O cara tá tão erradando, velho, né? Nossa... Seria top se lançar, assim, mesmo, assim, o código mobile pro PC, sem ser emulando, etc, de graça, direitinho, do jeito que é, só que melhor otimizado. Aí quem tem o PC zoadão, pode jogar de boa, seria um código que ia fazer muito mais sucesso, tá ligado? Às vezes parece que os caras não entendem que... Não é todo mundo que tem PC bom, não é todo mundo que tem celular bom, vai lançar um código levinho, grátis, e aí... Nossa, ia ser insano demais, tá ligado? Insano, né? Acho que por isso que Free Fire faz tanto sucesso aqui no Brasil, né? Porque é... É levinho, hein? Essa paradinha aqui é da temporada nova, né? Eu não tenho código points aqui. Sempre que eu vejo isso aí, já fico impressionado, velho. Como pode, mano? Fica tão bonitinho, assim, velho. Demais, cara. Demais. Tá com mais player. Conforme fomentando o... O rank, eu acho que acha mais player... Ah, minha garganta. Boa, velho. Boa. Pra mim, editar essa parte do áudio vai ficar, ó, tranquilo, assim, tipo, só dando uma estourada, cabulosa, né? Beleza. Vamos ver se aparece alguém aqui no spawn. Esse spawnzinho da raid é o mais clássico que existe. Que? Ó, colátero. Nossa, era pra ter sido o truco colátero, velho. Ó, 4 de feed? Nem fica, né, as 4 que eu no feed, mas eu acho que aparece, velho. Sei lá, ainda não entendi como funciona essa parada. Mas é, nessas partidinhas ranqueadas, assim, conforme eu for indo, vai achando mais o pessoal que joga pelo PC aqui, etc. Eu não tenho, eu não tenho um botão pra soltar o wave. Oi. Caraco. Caraco, velho. Vai com calma aí. Eu tava mexendo nos botões pra me mudar de classe com... De... Caraco, velho, eu não sei falar português mais, velho. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, cara? Mas esse joguinho sem... Tá todo travando. Já é bem mais de boa. O problema é que... Fica com muito input lag, sabe? Tipo... É meio como se minha mira tivesse um atraso. Meio não, né? Minha mira fica com um atraso... Insano. Na outra versão que eu tinha, eu tinha conseguido... Tipo, tirar... Esse delay insano que tem aqui. Mas, como eu instalei de novo, agora tá meio... Complicado, né? Eita. Eita. Calma aí, mano. Spawns. E o cara vai soltar uma care package ali já, né? Tá, mas pelo menos eu tô sentindo que o jogo tá mais vivo agora. Mais carinhas, mais carinhas. Essa semana eu dei uma variada bem alta até nos vídeos. Tipo, eu trouxe o Warzone e Advanced Warfare. E agora... Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo aqui, mas provavelmente vai ser... Tentar postar ele hoje mesmo. Ó. O cara tá como... Sabadaço. Eu tô cansado, né? Nossa, eu tô fazendo esse vídeo muito cansado, mas... É. Eu tô tentando aumentar a frequência de vídeos. Tá meio... Que? Hit Marker S. E pior que vai virar a temporada e eu vou ficar... Pelo visto... Virado de madrugues depois quando for virar nesses dias aí. Vou ficar mais cansado ainda, mano. Tipo, sei lá, mano. Vocês têm sido muito carinhosos, tá ligado? Comigo. E... Vale a pena. O esforço vale muito a pena. Sei lá. Ai, ai. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Muito obrigado pela parte de vocês. Pelo carinha. Na moral. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai.